Música Estamos chegando no final do programa e claro que a gente sempre finaliza aqui no Café Vogue, direto do Café Vogue O final do programa, quer dizer, o início do ano de 2017, que começou praticamente dia 6 de março Pois é, pra mim já começou no dia 1º, porque eu trabalhei todo o tempo, Neiva Não, eu também, eu tirei férias, eu viajei, mas é aquela história, a gente nunca fica tanto tempo longe, né? Tanto lá em volta, não dá pra dizer que não ficou Mas agora começou oficialmente, não é, Neiva? Agora começou oficialmente, que a gente nota que as pessoas estão voltando, que o trânsito em Porto Alegre realmente voltou o que era Com certeza Com certeza, quer dizer, porque não adianta a gente dizer, não, não é assim É, Porto Alegre é assim, Porto Alegre só funciona depois que acaba o veraneio É verdade O ano só começa, ainda mais esse ano que começou, o carnaval foi 28 de fevereiro, quer dizer, ainda emendou semaninha, sabe, de carnaval O ano começou praticamente pra nós, dia 6 de março? Pois é, como terminou a época de praia, a gente resolveu chutar o pau da barraca E hoje eu vou assim, ó, nesse maravilhoso Strudel, que nós já falamos aqui, que é o melhor de Porto Alegre Com a massa bem fininha, um super recheio, um sorvetinho É, e eu acho, eu adoro, né, pra mim esse Strudel, e adoro sorvete Embora eu ache que sorvete é verão, mas no verão, a gente tem aquela coisa assim, ah, verão, vamos comer sorvete É o quentinho do Strudel, congelado do sorvete Agora, gente, eu como adoro café, olha a bagunça que eu tô fazendo Eu como adoro café, pra mim é verão, não importa, mas um dia a carna vai ter que provar esse café aqui E esse expressinho é com Nutella, maravilhoso E essa Nutella escorrendo Essa Nutella escorrendo, gente, olha aqui É uma coisa É uma coisa muito boa, né? Muito Adoro, muito bom, então, pra qualquer hora, pra qualquer época E depois do inverno, então, né, quando começa o friozinho, gente, com a boca, não com o cafézinho, com a Nutella Só uma novidade aqui do café, porque eu nunca tinha visto tomar Hum, a gente tem cappuccino com Nutella Mas é, a Nutella realmente é uma coisa, assim, que tem sido nesses últimos Nesses últimos tempos, a Nutella tem aparecido com o café Bastante, né, digamos, mais forte, mais intenso E as pessoas estão gostando E realmente é maravilhosa, né? Porque se eu doçar café, não precisa nada Só não pode ser diabético, né? E de acompanhamento Porque não existe Nutella Diet, né? Então... O famoso pão de feijos do Café Vogue Pra acompanhar, porque eu acho assim, quem gosta de pão de queijo Eu, por exemplo, hoje eu não tinha comido o meu porque eu sabia que ia gravar Mas eu não passo um dia, assim, que eu venho aqui no café sem comer um pão de queijo Não passo E esse aí, especialmente, é maravilhoso Eu adoro E ele é grande, ele é bom, ele é bem servido Ele faz um lanchinho básico, assim, sabe, da gente, né? Então, um espressinho com pãozinho de queijo Tem gente que passa, já pega um pão de queijo e sai comendo mesmo, né? Que é... Eu considero, assim, um dos lanchezinhos mais pequenos E, digamos assim, não tem glúten Eu considero, assim, um dos lanchezinhos mais simples, rápido Que dá pra te ser comendo, andando, né? E o pão de queijo, que eu acho que quase todo mundo gosta, né? E esse aqui do Café Vogue é especialmente saboroso Dois Café Vogue na cidade Um aqui no shopping total No segundo piso, do lado contrário da presta de alimentação E outro no prédio Belas Terceiro andar Eu não sei se eu não tô cheio de Nutella, porque Nutella tem isso, né, gente? Vocês quando tomarem cafezinho com Nutella A gente tem que tá ficando de banda Porque a gente não sabe se vai ficar toda melecada ou não, tá? Mas é maravilhoso Gente, e assim nós vamos terminando o programa hoje Mas semana que vem é claro que a gente está aqui no Café Vogue E vocês venham aqui experimentar essas delícias Porque no Café Vogue só tem coisa boa Semana que vem a gente se vê Até semana que vem